O que é que estás a representar? Mistéria Mistéria? Isso é o quê? Espíritos? Eles existem? Eles mexem com a tua cabeça É, mexem com a minha cabeça? E leva-te a fazer coisas que tu não imaginas imaginar Bruchotilha, não se esqueça Se eles não forem felizes, eu também não sou Anda, vamos ver dos monstros Mãe? Minha filha é o meu orgulho Agora, se tivesse uma princesa? Podemos fazer uma feira diferente Algo que nunca foi feito Atrair milhares de pessoas lá Lançar o feitiço E torná-los fiéis do rei Franklin, levarão a nossa filha Está decidido Comece em tratar da feira Mãe? 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 Eu? A princesa? É hoje o grande dia O rei Está mais feita nunca Schick!